Abertura 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 Esperam de mim, miúdo de rua, de rua sem nome De lição estudada, na beira da estrada, que não tem saída Te querem que eu faça, se o que aprendi, foi pedir esmola Mas se vos consola, realce de mim, fechem a porta na cara Eu vou perguntar ao meu coração Se não tem uma chave pra vir essa porta que tem ao outro lado do mundo Nesse mundo que há de ser meu, sem a dor de qualquer pau nas costas Sem mais mãos pra pegar nesse par Estou de regresso à vida, 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 é que estava inocente Inocente Fala gente Pecatura e que não são, câncer é na mão, porque eu não não mata a companhia Quanto dia são, pecatura e que não são, câncer é na mão, porque eu não não mata a companhia Nada de assim, meninos que não se, ela onde é tudo Porque eu não não mata a companhia Mamã, 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 mamã Estava, ficava, era inocente Jurava, sempre Faço, tudo pra me respeitar Preso, estava eu Inocente Minha mãe foi mulher espancada Humilhada, ultrajada Foi minha mãe Oh, meu pai foi mobília de barca Caído, dormindo ao relento Com uma garrafa no peito Então o que esperam de mim? O que vocês querem que eu faça? Se a vida ensinou-me assim Alguém que me deu um sorriso Tudo o que eu mais preciso Para encontrar meu lugar E quem achar que não está certo Disser que eu não tenho direitos Aqui eu não posso ficar Que venha, me olhe nos olhos E pegue na primeira pedra Ou então que se calhe pra sempre Era inocente Oh, estava, ficava, jurava Era inocente Oh, estava Jurava Era inocente Dirava Era inocente 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 Inocente